Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galerinha, hoje eu vim conversar com vocês um assunto assim que eu acho bem relevante, sabe? Eu recebi uma mensagem, né? Na verdade um comentário de uma seguidora aqui do canal e tal, e eu achei bem válido eu vir falar com vocês a respeito desse assunto. Na verdade eu queria fazer um vídeo, né? Contando um pouco mais da minha história faz tempo, porém, né? Já falei em alguns vídeos, picado, mas nunca entrei a fundo nesse mérito, né? De vir contar pra vocês como foi a minha vida antes de decidir vir para os Estados Unidos e se valeu a pena, né? Então se você é novo por aqui, peço que você se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe bastante esse vídeo, tá bom? Ativa o sininho e usa as notificações para você não perder nada e bora logo para esse vídeo. Então, tô aqui no Instagram e ela deixou a mensagem para mim no comentário de um vídeo que eu postei, né? Com as reclamações dos B.O.s que eu estava passando aqui no meu apartamento. Esses B.O.s que eu passei foi pessoal meu e eu resolvi compartilhar com vocês, então eu abri um leque, né? Para receber algum tipo de comentário, ok? Mas quem sabe da vida da gente, independente de qualquer situação, é só você que está vivendo, né? Na sua própria vida, né? Enfim, ela disse assim, ó, Kênia, desculpe falar assim, mas realmente vale a pena a vida aí? Tipo, entrar de forma ilegal no país, viver de aluguel em condições ruins, contar com a ajuda de outras pessoas, até para se vestir, e somando a isso, longe da família e do seu país. Sei lá, é muito perrengue. Torço para que as coisas para vocês aí deem certo. Você e seu esposo possam trabalhar e possam sair dessa situação logo. Força aí! Eu achei muito válido essa mensagem dela, sabe? Porque ela deu aqui a opinião dela e agora eu vou dar a minha. Eu já respondi para ela no comentário, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para outras pessoas também, que tem dúvida se da situação que eu vivo aqui por causa de um perrengue que eu passei, ou porque no vídeo eu mostro para vocês que eu ganhei doações de roupas. Desde quando eu cheguei aqui, eu fui muito aberta com vocês. Lá no outro estado que eu estava, tudo, tudo, basicamente tudo que eu ganhava, eu fazia vídeo. Se vocês voltarem nos vídeos anteriores, nossa, lá do início, tudo que eu ganhava, eu ia lá, filmava e mostrava para vocês. Tudo, basicamente tudo. Porque eu achava legal, gente. Era uma coisa assim que, para mim, não era diferente do que eu vivia no Brasil. Então, antes de deixar aqui a minha opinião para vocês, eu vou contar um pouco da minha história. Eu vou deixar um videozinho passando aqui, mostrando para vocês a casa onde eu vivi praticamente a minha vida toda com os meus pais, né? O meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade, já vai fazer 10 anos que ele faleceu, tá? Vai fazer 10 anos que o meu pai faleceu. E a minha mãe, né? Que foi o nosso braço forte ali, que cuidou da gente. Mesmo quando meu pai era vivo, era minha mãe que cuidava de nós. Eu venho de uma família não muito bem estruturada, apesar do meu pai e minha mãe viverem juntos, eles não viviam nada bem, gente. Não pela minha mãe, porque minha mãe era uma mulher guerreira demais, mas pelo meu pai. Meu pai, ele tinha vícios, né? Por um tempo, meu pai tinha vício com drogas, né? Não sei nem se pode falar aqui. E depois de um tempo, meu pai foi preso, porque ele brigava muito com a minha mãe, muito mesmo. A gente dormia na rua. Eu lembro de histórias, assim, tristes, né? Que depois, se vocês quiserem saber mais, eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Mas, basicamente, a gente dormia... A boa parte da semana era na rua, entendeu? Se o mês tem 30 dias, 29 dias era na rua que a gente estava. É claro que minha mãe, o problema do meu pai não era comigo, né? Era mais que a minha mãe, então ele brigava com ela, ela conseguia fugir. Às vezes, eu não conseguia ir com ela. Quando eu conseguia, eu ia, ela pulava de janela, assim, pra poder fugir do meu pai, de barrigão da minha irmã. E era muito triste, gente. Eu tenho muita... Sabe? Mas, enfim. E aí, minha mãe era muito guerreira, cara. Muito guerreira mesmo. E aí, a gente vivia num barraco, né? De um cômodo só, que não tinha banheira. Era uma situação precária. A gente não tinha uma pia. A gente tomava banho na bica, né? Que é aqueles canos, assim, tal. Era tudo no improviso, gente. Mas, graças a Deus, assim, minha mãe foi muito batalhadora e conseguiu dar conta de nós, né? Porque depois que meu pai foi preso, minha mãe meio que sustentava ele dentro da cadeia durante o tempo que ele ficou quase dois anos e depois ele foi solto. E aquele vício de drogas que ele tinha se transformou... Ele parou de usar drogas pra entrar no alcoolismo. Meu pai era alcoólatra, então, assim, a gente sofreu muito. Meu pai faleceu com 37 anos, gente. Vocês têm noção disso? Então, assim, beleza. Eu vivi numa vida muito simples. Em relação, né? Que ela fala aqui em ganhar coisa de outras pessoas. Gente, eu não tenho problema nenhum com isso. A minha vida toda foi usando roupas de outras pessoas, sapato, boneca. Tudo que eu tive, boa parte da minha vida foi ganhado, ok? Beleza. Passou-se um tempo. Meu pai faleceu. Eu continuei morando com a minha mãe. Depois engravidei da Stephanie. Que é outro assunto também que eu não vou entrar em mérito dele aqui. Passou-se um tempo, né? Que eu deixei de morar com a minha mãe. Quando eu tive a Stephanie, eu voltei a morar com a minha mãe de novo. E aí, passou-se um tempo. Eu conheci o meu esposo. A gente se casou. E a gente foi morar em Governador Valadares de Aluguel por um tempo. E quando não deu certo lá, a gente retornou pra Freino Aucenso. Que era a cidade, né? Tipo assim, não é a minha cidade de Natal, mas eu vivi minha vida toda lá. E aí, a gente ia em Freino Aucenso, né? Antes de eu vir embora era onde eu morava, tá bom? Foi lá que eu consegui fazer o meu curso, né? De técnico de enfermagem, que ajuda do meu esposo e da minha mãe. E aí, a gente morava... Nós morávamos na casa da minha sogra de favor. A minha sogra não morava com a gente, tá? Ela morava em Governador Valadares. E aí, a casa dela era de aluguel em Freino Aucenso, tá? E aí, quando a gente viu que não compensava deixar a casa de aluguel, porque quem morou lá destruiu a casa toda, a gente tomou a iniciativa de... Poxa, a gente tá aqui pagando aluguel, enquanto a casa tá sendo destruída. Então, a gente pegou, reformou a casa, meu esposo e eu, e fomos pra Freino Aucenso morar lá. Moramos lá. Como eu já disse, a casa era da minha sogra. Era uma casa muito boa, mas não era minha, né? Durante o curso, eu estava grávida do Estevam, sabe? E daí, eu fui lá. Ah, batalhei, cara. Eu estudei grávida, estudei depois que eu ganhei o Estevam, o Estevam, durante um tempo, foi comigo pra escola, sabe? Então, assim, eu dei muito duro pra conseguir formar no meu curso, que se eu, tipo assim, se eu fosse uma pessoa desleixada, que não quisesse olhar pra frente, andar pra frente, dar uma vida melhor pros meus filhos, eu não tinha feito era nada. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né? Com a ajuda do meu esposo, da minha mãe, como eu disse. E aí, eu concluí o curso. Eu comecei a trabalhar no ESF, né? Que é um postinho de saúde em Jampruca, que é tipo uma cidadezinha pequena, melhor que o Frenocenso. E eu ia pra lá pra trabalhar. Eu saía todo dia, pagava passagem, ia, vinha. E aí, foi quando a gente começou a construir a nossa casa, que eu também vou deixar videozinhos aí passando pra vocês. Esse lote, gente, eu não comprei. Lá na minha cidade, eu não sei se na cidade vocês têm disso, mas há muito tempo atrás, o prefeito fez uma doação de loteamento, sabe? De terreno lá. E minha mãe, por noizinho de uma família muito humilde, a gente vive uma situação muito precária nessa casinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, sabe? Minha mãe conseguiu ganhar um lote. E ela nunca conseguiu construir nesse lote. Já tinha 12 anos que ela tinha esse lote quando ela me deu. Ela não tinha conseguido fazer nada. Mal, mal, uma cerca e mais nada. Porém, muita gente deu proposta, vende lote, Laura, vende lote. E ela nunca vendeu, porque o sonho dela, né, era ver aquele lote construído um dia. Se fosse por ela, se fosse por nós, o sonho dela era esse. E a outra casinha onde a gente morava era dela. E aí, quando ela faleceu, ficou pra minha irmã e eu fiquei com o lote que já era meu, tá? Enfim, esse aspecto aí já tá bem resolvido. E aí, a gente foi lá. Quando eu comecei a trabalhar, a gente começou a construir no nosso lote. A construção ainda não foi concluída, porque financeiramente falando, a gente ainda não conseguiu investir lá. Mas é planos pro futuro, né? Então, aí a gente tem, né, igual você estava vendo aí, essa construção que foi quando a gente decidiu vir pros Estados Unidos. A nossa construção estava em ponto de laje, só pra bater laje e depois começar a dar os acabamentos e tal. E aí, a gente deixou essa casa, né, essa construção de garantia com quem nos trouxe, uma das garantias, fora o dinheiro que a gente passou, foi a nossa construção. E aí, a gente deixou com ele, porque a nossa construção hoje vale bem, sabe? É um lugar que futuramente vai ser muito valorizado e a gente não tem planos de vender, mas é só pra deixar aí pra vocês. Enfim, e aí a gente decidiu vir pros Estados Unidos. Ai, Kenia, como ela disse aqui, você acha que valeu a pena entrar de forma ilegal pra usar coisas dos outros? Eu já falei a respeito das coisas, e agora é falar se valeu a pena entrar de forma ilegal. Gente, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não tô aqui falando pra vocês irem lá e fazer o que eu fiz. Eu fiz o que estava pra ser feito naquele momento. Igual, eu tinha o sonho de morar nos Estados Unidos. Porém, não tem aquele sonho que você olha pra ele e fala assim, poxa, eu nunca vou realizar isso na minha vida. Era isso, na minha situação. Meu esposo trabalhava, vou ver se eu consigo deixar pra vocês também. Tudo eu vou deixar videozinho pra vocês poderem entender o contexto da história. Meu esposo trabalhava, gente, tirando areia de dentro do rio, com um bote, ele pegava um balde, ia lá no fundo do rio, rapavam a areia lá do fundo e subia com o balde e enchendo os botes, sabe? Esse era o trabalho do meu esposo. Graças a Deus, a gente nunca passou fome, nunca passou, assim, aquele perrengue extremo, mas minha mãe ajudava a gente demais, minha sogra ajudava a gente demais. E o serviço dele era muito precário. O serviço que ele tem hoje, gente, ele tá no paraíso, porque ele tá tendo oportunidade de aprender coisas novas, que se um dia a gente voltar pro Brasil, ele falar, não, eu quero no Brasil trabalhar com X coisa, ele vai poder, porque meu marido sabe trabalhar com granito, meu marido tá na carpintaria, mas mexe com eletricidade, mexe com ar-condicionado. Então, meu marido abriu um leque na cabeça dele de oportunidades que, caso a gente volte pro Brasil, ele pode tentar trabalhar nessas áreas que ele aprendeu aqui, é claro, vai lá, aperfeiçoa mais, faz um curso e isso aqui, porque as coisas daqui é totalmente diferente das do Brasil, mas, graças a Deus, diferente do Brasil, onde ele não tinha perspectiva nenhuma de vida, não tinha perspectiva nenhuma de conseguir um trabalho melhor, aqui ele tem, porque os Estados Unidos é um país de oportunidades, entendeu? E aí, se compensou pra nós, vim de forma ilegal, gente, compensar, eu vou falar com vocês, eu não faria de novo, porque agora, tá cada dia mais difícil, graças a Deus, o meu processo foi fácil, comparado a de outras pessoas que sofrem demais, pra poder chegar aqui e realizar o sonho americano, eu não faria novamente, porém, pra mim, compensou, sabe por que que compensa, gente? Porque é uma coisa a longo prazo, eu estou aqui indocumentada, eu não tenho um documento, porém, gente, eu não tô foragida, eu posso ir e vir de onde eu quiser, dentro do país, no entanto, eu migrei de Oklahoma pra cá, era 30 horas, gente, de viagem, se eu não pudesse viajar de avião, eu iria encarar 30 horas com 3 crianças, pra vir pra cá de carro, ou nunca teria vindo, entendeu? Então, eu estou aqui, sem documento, eu não posso ir no Brasil, mas aqui dentro do país, eu posso ir a qualquer lugar, a qualquer lugar, a imigração sabe onde eu moro, a imigração sabe o meu telefone, sabe basicamente tudo sobre mim, então assim, eu não estou aqui foragida, não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, como eu já disse, o cara aperta no pé de cada um, de uma forma diferente, e se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu nunca teria vivido o meu sonho americano, onde me deu a oportunidade, de ver os meus dois filhos, gente, pra mim é surreal, de ver os meus dois filhos, sendo destaques, entre americanos, entre pessoas de outras raças, hispanos, minha filha já estudou com a menina, que era japonesa, então assim, minha filha se destacou, lá no outro estado, ela ganhou dois certificados, como a melhor aluna, ganhou até bicicleta novinha, que eu já mostrei pra vocês, nos vídeos anteriores, então pra mim, não tem preço, hoje o meu filho se destacou, ganhou quatro certificados, ganhou medalha, a Stephanie também se destacou aqui, semana passada, então gente, eu nunca, nunca na minha vida, eu ia poder dar isso, para os meus filhos no Brasil, me desculpa, eu amo o meu país, eu amo, Kenya, você quer voltar a morar no Brasil? não, eu amo, mas eu não quero voltar, e se você precisar voltar? Se eu precisar voltar, futuramente, se Deus quiser, eu vou ter a minha casa concluída, vou poder investir, né, porque era coisas que eu não queria poder fazer no Brasil, por mais que eu fosse técnica de enfermagem, a minha casa estava da forma que está ainda hoje, né, porque a gente não investiu lá ainda, mas eu nunca, eu não sei nem quando que eu ia ter um carro, eu não sei nem quando que eu ia ter a minha casa concluída da forma que eu queria, e querendo ou não, aqui nos Estados Unidos, isso vai acontecer com muita mais facilidade, muita mais facilidade, então sim, gente, eu não me arrependo de ter vindo para cá, jamais, eu iria me arrepender se eu não tivesse tomado a iniciativa de vir, eu não me arrependo de ter vindo, não me arrependo de ter vivido o que eu vivi para chegar aqui, porque eu sei gente, que tem muita gente mimizenta que fala, ah, fez o que fez, cometeu um crime, né, cometeu um crime, e coloca Deus no meio, cara, nenhuma folha cai da árvore sem Deus permitir, então quem me colocou aqui dentro, e quem vai me tirar daqui de dentro, é Deus, se Ele quiser, porque Ele tem totalidade, de fazer da minha vida o que Ele bem entender, ok, então assim, respondendo essa pessoa, para mim valeu a pena sim, entendeu, e para muitos outros que ficam falando com os Estados Unidos, é isso, é aquilo, e está aqui ainda, é porque vale a pena para ele também, entendeu, é, no futuro eu vou construir minha casa, vou poder comprar outras casas, igual eu vou comentar de um amigo, ah, ninguém fica rico mais nos Estados Unidos, mas gente, depende muito do seu ponto de vista, do que é riqueza, eu hoje, eu não vivo numa casa que é minha, o que eu posso chamar de minha, uma casa própria, passei muitos perrengues aqui, mas eu sou rica gente, eu sou rica do que, daquilo que o dinheiro não compra, eu tenho a minha família restaurada, graças a Deus, eu tenho os meus filhos comendo o melhor dessa terra, desse país americano, e para mim gente, isso não tem preço, se você, eu já falei isso um milhão de vezes, se você tem o sonho, de viver em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, orévia, tanto faz, o lugar que você quer viver, fecha o bico, fecha o bico, e, coloca o seu sonho primeiramente, nas mãos de Deus, que ele vai encaminhar tudo para você, não viva frustrada, com pessoas, que assim como, não vou falar a situação dessa amiga, né, mas que às vezes tem a mente fechada, e acha que, porque está nos Estados Unidos, não pode passar um problema, com o encanamento do apartamento, que é de aluguel, porque está nos Estados Unidos, não pode receber uma doação de roupa, de móveis, como vocês podem ver, a minha casa todinha, é de doação, o único móvel, que a gente não comprou aqui, que a gente comprou aqui, na verdade, foi a nossa televisão, o eletrodoméstico, a gente comprou, porque a gente não havia ganhado, na época que a gente queria, como a gente queria, o mais rápido possível, a gente comprou, mas depois disso, a gente ganhou duas outras televisões, não é grande, mas a gente ganhou, então assim pessoal, é, sempre vou falar isso com vocês, gente, eu não me arrependo, não faria de novo, né, mas eu não me arrependo, de ter vindo, de ter tentado a sorte, os Estados Unidos, é o único lugar hoje, que eu vejo, que me daria a oportunidade, de viver meus sonhos, é, de poder ter a casa própria, de poder ter carro na garagem, de poder ter, é, conforto para minha família, para os meus filhos, eu vou trabalhar duro para isso, é, para poder realizar o meu sonho, que seja aqui, ou que seja no Brasil, porque, ilegalmente, do jeito que eu vivo, né, é, a gente ainda não tem uma segurança, embora, tem muitas pessoas que conseguem, documento sim, da forma que eu vim, mas a gente não tem uma segurança aqui, então, querendo ou não, independente, se eu quero viver minha vida toda aqui nos Estados Unidos, eu tenho que ter, um pezinho de meia no Brasil, eu não vou ser hipócrita de falar, é, eu nunca vou voltar para o Brasil, então, eu vou investir minha vida toda aqui, e se, gente, querendo ou não, a gente tem que viver com os e-se da vida, porque, se acontecer qualquer coisa, eu tenho a minha segurança, os Estados Unidos, querendo ou não, não é o meu país, o meu país é o Brasil, e se eu precisar voltar, eu tenho que ter uma segurança lá, então, eu tenho que trabalhar com a cabeça, para viver, né, é, lá também, se eu precisar voltar, e, é muito perrengue, como ela diz aqui, é muito perrengue, gente, os perrengues que eu vivi no Brasil, se vocês quiserem, comente bastante, bastante mesmo, Kênia, conta mais um pouco da sua vida no Brasil, é, explana mais, eu quero saber mais e tal, porque aí, eu vou trazer para vocês, a minha história nua e crua, mas, enquanto isso, eu quero deixar para vocês, gente, se tem um sonho, corra atrás, batalha, faça valer a pena, não dê ligança para pessoas, que tem a mente fechada, é, porque, só vai saber, se deu certo ou não, se você viver aquela situação, no meu caso, graças a Deus, deu muito certo, está dando muito certo, embora ainda a minha vida, que não é o mar de rosas, e nunca vai ser, porque em qualquer lugar do mundo, tem perrengues, você passa raiva, igual eu sempre falo com vocês, ah, acha que só no SUS, acha que só no SUS, que passa perrengue, em portinho, esperando, não gente, aqui a gente tem espera também, quando a gente vai consultar, porém, gente, é tudo diferente, só quem vive nos Estados Unidos, para poder entender, independente, se quer voltar para o Brasil, reconhece o quão bom esse país é, eu tenho segurança, eu posso sair ali na rua, igual eu já gravei com vocês, várias vezes na rua, e ninguém vai mexer no meu telefone, os meus filhos, eles estão numa escola assim, não é particular, né, porque o padrão da escola, que eles estudam aqui, talvez seria uma escola particular do Brasil, é uma escola pública, onde as crianças têm acesso ao computador, iPad, gente, iPad, quando é que eu ia poder ter um iPhone, no Brasil, eu cheguei aqui, eu consegui comprar, né, então assim, gente, a vida é minha, a escolha de vida, a forma que eu vi, é minha, onde o calo apertava, eu e meu esposo sabíamos, por isso a gente tomou essa decisão de vir, eu sou imensamente grata a Deus, por ter me permitido viver, né, esse sonho americano, porque gente, independente de qualquer coisa, que a gente viva aqui de ruim, as boas sempre vão sobressair, entendeu, colocando na balança, tudo de ruim que eu já vivi, o que é de bom que eu já vivi aqui, não, tem preço, aqui que eu conheci a praia, aqui que eu tive o meu primeiro carro da minha vida, gente, no Brasil, cara, a gente tinha bicicleta, meu, a gente andava de ônibus, não que isso seja um problema, tá, eu tô contando pra vocês, mas lá a gente não tinha carro, a gente andava de bicicleta, tudo que a gente ia resolver, ou era táxi, ou era circular, né, que é os ônibus, então assim, gente, na minha concepção, respondendo a essa amiga, mediante a tudo de ruim que eu já vivi, no Brasil, e talvez se eu ainda estivesse no Brasil, eu estaria vivendo igual, ou pior, eu não troco a minha vida aqui nos Estados Unidos, gente, não troco mesmo, essa questão do perrengue que eu passei aqui, foi uma opção minha trazer pra vocês, pra vocês verem que aqui não é o mar de rosa, gente, eu poderia enganar vocês e falar, gente, independente de pagar aluguel, porque no Brasil eu morava de favor, né, independente de pagar aluguel, eu moro num paraíso, e não é assim, gente, não é, os Estados Unidos não é um paraíso, não é um mar de rosa, a gente passa raiva com o americano, sim, até mesmo com os brasileiros, tá, porque isso também faz raiva na gente, então independente de qualquer coisa, gente, valeu a pena, tá bom, e eu sou muito grata por ter a oportunidade de viver aqui, em questão aquela pergunta de viver longe da família, hoje eu sei que graças a Deus, é, os meus familiares, né, são meu esposo, meus filhos estão bem, porque eles estão aqui comigo, mas os meus parentes, né, no caso hoje eu tenho só minha irmã, é, tenho a minha sogra, a avó do meu esposo, minha família é muito pequena, tem alguns tios e tias, mas tem pessoas que a gente não tinha um convívio tão próximo, e hoje eu sei, gente, que independente de qualquer coisa, eles estão bem, e que se precisar de uma determinada ajuda, hoje eu estando aqui, temos mais facilidade de poder ajudar, do que se a gente estivesse no Brasil, e isso não tem preço pra mim, em questão da saudade, é uma dor que a gente tem que enfrentar, independente, porque é igual todo mundo fala, né, a gente cria filho pro mundo, e é isso, minha mãe me criou pra me viver os meus sonhos, e não viver debaixo das asas dela, entendeu, porque, se fosse pra ser assim, talvez eu nunca tinha chego aqui, então, vive o seu sonho, não importa o que fulano e ciclano vai achar, quem tem que saber da sua vida, é você, e é isso pessoal, espero muito que vocês tenham entendido de onde eu vim, e aonde eu quero chegar, eu quero conquistar coisas grandiosas, e quem estiver comigo aqui, vai ver as minhas vitórias sim, também vão ver os meus perrengues, se eu tiver que passar sim, porque eu não venho aqui pra trazer enganação pra vocês, eu não venho aqui pra trazer uma vida fantasiosa, entendeu, eu venho aqui pra trazer a minha realidade, do a quem doer, e é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, um big beijo, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau, fui! Tchau,